Plantas medicinais, aromáticas, condimentares, plantas inseticidas e repelentes, plantas comestíveis altamente nutritivas. Todas elas são espécies bioativas, ou seja, plantas que promovem alguma ação sobre as pessoas, seja pela simples presença em um ambiente ou pelo uso direto. Esse tipo de cultivo e também o consumo tem aumentado muito. No sul do estado, a EPAGRE é parceira num projeto de criação e manutenção de hortos medicinais. Você sabia que o município de Jacinto Machado, no sul catarinense, possui um dos mais completos hortos medicinais do estado? É isso mesmo, são mais de 100 espécies de plantas bioativas, nutracêuticas e de panques, as plantas alimentícias não convencionais. E o melhor, todo esse conhecimento é compartilhado com a comunidade. É isso que nós viemos saber mais na reportagem de hoje. É um espaço de encontro de conhecimento, aonde nós nos reunimos, tanto para a manutenção como para o estudo, para a valorização do conhecimento mesmo popular. Acho que a gente nunca falou tanto em qualidade de vida como atualmente, né? Então resgatar realmente aquele conhecimento das antigas gerações e repassar para essa geração mais nova. Por isso a cooperativa se sente muito satisfeita com o trabalho que essas mulheres vêm fazendo e o sistema cooperativo também está de parabéns pelo trabalho todo que vem fazendo a nível de Santa Catarina. O orto medicinal que estamos falando fica no campo demonstrativo da cooperativa agroindustrial Cooperja, uma área que recebe vários eventos ligados ao agronegócio e, portanto, um espaço de grande visibilidade. A Cooperja já faz 52 anos que está na atividade e sempre se preocupou bastante com os associados, com os agricultores. O nosso CDC, o nosso campo agroacelerador, começou aí bem pequeno na casa de produtores e há uns nove anos eu acho que está aqui nessa unidade e desde então a Isa com a Pastoral da Saúde e com a Epagre já quiseram fazer esse orto, esse resgate à tradição aí das ervas medicinais que nossas mães e avós usavam muito. Então a gente também gostou da ideia naquela época e pensando no cooperativismo, na cooperação, no nosso princípio de interesse pela comunidade, isso poderia vir a ser um belo exemplo de atividade aqui no campo para levar para a casa dos produtores. Hoje consolidado e bastante conhecido, o Horto Medicinal é resultado da união de várias entidades. Epagre, Pastoral da Saúde, Núcleo Feminino da Cooperja e Instituto Federal de Santa Catarina são parceiros na criação e gestão do projeto. E é aqui que centenas de mulheres são capacitadas, valorizadas e reconhecidas. Um espaço onde elas aprendem e ensinam, cuidam e cultivam a terra, sempre com a proposta de levar saúde e conhecimento adiante. Então para ter o cuidado dessas plantas, aqui no Horto, as mulheres amadrinharam cada espécie, cada uma tem uma madrinha, cada planta aqui tem uma madrinha. E essa dinâmica é para que elas conheçam um pouco melhor daquela espécie, se aprofundem um conhecimento em cima daquela espécie e daí então elas repassem melhor esse conhecimento. Agora com a pandemia a gente tem visto a preocupação cada vez maior das pessoas com a nossa saúde. E é isso que a gente tem feito aí com esse trabalho, com todas essas mulheres, é valorizar realmente o conhecimento e estar repassando através não só dos chás, que a gente tem diversas espécies aqui, onde a gente tem orientação também para a utilização através de chás, mas também a culinária. Então esse termo aí tão utilizado, que são as panques ou as nutracêuticas também, cada vez mais a Ipagre vem também se profissionalizando nesse contexto aí e a gente vem adquirindo esse conhecimento, repassando também para essas pessoas e a gente utiliza bastante através das receitas, são várias plantas aí que a gente tem feito receitas diversas. A gente consegue fazer uma geleia, ali nós temos hoje uma geleia de hibisco, que fica super saborosa. Nós temos a parte da panificação, então nós temos ali hoje um pão de orapronópolis, um bolo de açafrão e um pão de açafrão. A gente trouxe algo aqui para mostrar que dá para usar na culinária, no dia a dia. Então a gente só trouxe alguns exemplos, mas que dá para fazer N coisas através desse mundo encantador que a gente tem aqui. As pessoas têm vindo para conhecer esse espaço, levar as mudas também. Então tem algumas espécies aqui que a gente vê que o pessoal não conhecia mais, que não se via mais e a gente acaba doando essas espécies. Então resgatando é o que tinha se perdido. E isso a gente tem uma grande satisfação, de saber que a Ipagre está junto com essas parcerias tão importantes para o nosso município, para levar esse conhecimento. O Horto Medicinal de Jacinto Machado integra ainda um projeto de pesquisa do Instituto Federal de Santa Catarina. A ideia é promover um resgate histórico, social e cultural, mostrando o impacto que o cultivo de plantas bioativas tem na vida das pessoas e na comunidade. Então esse projeto vai fazer uma investigação acerca dos conhecimentos, dos saberes, das heranças, de todo o patrimônio cultural que envolve o uso de plantas terapêuticas, condimentares, alimentares e são investigando o princípio da criação desse espaço aqui. Quem eram as pessoas através de uma metodologia científica, registrando esses saberes, esses conhecimentos. Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.